Deus te chama, nesta manhã, para que você não subestime a fé que existe dentro do seu coração. Essa pequena chama, que você julga ser pequena, é tudo que Ele precisa para operar um grande milagre na sua vida, no dia de hoje. Hoje não será um dia como os outros na sua vida, pois Deus te encontra aqui para te incentivar a crer, de uma forma diferente, nesta manhã. Deus quer operar na sua vida e abençoar o seu dia, de uma forma extraordinária, através da fé que já existe no seu coração. Simplesmente, creia no poder de Deus sobre a sua vida e faça esta oração com fé, no dia de hoje. E quando estivermos orando, tente não pensar em nada, simplesmente creia, e Deus fará o impossível se tornar realidade na sua vida. A mão de Deus é tudo que você precisa para vencer, no dia de hoje. Antes de orarmos, já deixe aqui nos comentários desta oração o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração. Todos os pedidos que forem colocados aqui, nos comentários, estarão sendo apresentados diante de Deus, e toda a barreira que tem se levantado contra você e contra a sua casa, cairão por terra, e você verá a glória de Deus dentro do seu lar. A sua fé se torna, agora, uma arma poderosa para trazer à existência um grande milagre na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti, nesta manhã, com o coração aberto, sabendo que Tu és soberano, poderoso e fiel para firmar os meus passos, independentemente do tamanho da minha fé. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes a minha fé pode parecer pequena, frágil, limitada pelas circunstâncias e pelas minhas fraquezas. Mas, Pai, eu também sei que não é o tamanho da minha fé que determina a Tua ação, mas sim o Teu poder e a Tua misericórdia que nunca falham. Nesta manhã, Senhor, eu Te louvo porque és Tu quem sustenta aqueles que Te buscam. Mesmo que minha fé seja como um grão de mostarda, eu creio, Pai, que Tu és grande o suficiente para mover montanhas, para derrubar muralhas, para abrir caminhos onde não há e para trazer vitória aonde parece haver derrota. Tu és o Deus que me firma, que me fortalece, que me coloca de pé quando as tempestades da vida me abalam. Tu és a minha rocha inabalável e em Ti eu confio plenamente. Senhor, eu oro, não apenas por mim, mas por todos aqueles que estão ouvindo esta oração nesta manhã. Que cada coração, ainda que carregado de dúvidas, possa ser tocado por esta verdade, que não importa o tamanho da fé que carregamos, pois é o Teu poder que nos faz permanecer firmes. Tu és o Deus que honra até a menor das orações, o mais simples dos clamores, e faz o impossível acontecer. Eu te peço, Pai, que nesta manhã, cada pessoa que está buscando uma palavra de conforto, uma resposta, uma direção, possa ser renovada pelo Teu Espírito Santo. Que eles possam saber que mesmo nas horas de maior fraqueza, Tu estás ali, sustentando-os com a Tua destra fiel. Que cada um possa sentir o Teu amor envolvente, que transforma, que cura, que traz paz em meio à tormenta. Senhor, eu confio que a vitória está em Tuas mãos e que cada batalha que enfrento, cada desafio, cada lágrima que derramo, são conhecidos por Ti. Tu vês, Tu ouves e Tu respondes. Eu Te agradeço porque sei que em todas as coisas Tu estás trabalhando para o bem daqueles que Te amam e que nada, absolutamente nada, poderá me separar do Teu amor. Nesta manhã, eu declaro que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Eu creio, Senhor, que a vitória é certa, não porque eu tenha forças por mim mesmo, mas porque Tu és o Deus que luta as minhas batalhas. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha os nossos corações e mentes e que possamos caminhar com confiança, sabendo que Tu já preparaste o caminho e que a vitória está assegurada em Ti. Pai, que a Tua glória seja manifesta nas nossas vidas e que cada um que ouvir esta oração saiba que Tu és o Deus dos impossíveis, o Deus que firma os nossos pés na rocha e nos dá a vitória. Eu Te louvo e Te exalto, pois sei que a Tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Sei que, mesmo antes de abrirmos a nossa boca, já conheces o que está em nosso coração. Por isso, venho a Ti com confiança, sabendo que és um Pai amoroso, que se importa com os detalhes da nossa vida e que tens poder para transformar o que ao S nossos olhos parece impossível. Eu Te agradeço, Deus, porque, mesmo quando nos sentimos fracos, quando olhamos para dentro de nós e não enxergamos força suficiente para continuar, Tu nos ergues com Tua mão forte e nos colocas de pé. Tu és aquele que renova as nossas forças, como as da águia, e nos faz voar acima das tempestades. E, mesmo que nossa fé vacile, Tu permaneces fiel. Senhor, que nesta manhã, cada um que ouvir esta oração saiba que não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o quanto conseguimos crer ou o quanto conseguimos fazer, mas sim sobre o Teu imenso poder e a Tua graça que nos sustenta. Pai, eu clamo por cada coração que está cansado, por cada pessoa que se sente à beira de desistir, sem saber para onde ir ou como continuar. Que o Teu Espírito Santo venha agora, trazendo o refrigério, renovando as esperanças, trazendo a certeza de que Tu és o Deus que nunca falha. Senhor, que cada coração abatido se levante com a certeza de que Tu és a sua rocha, o Seu escudo, e que nada pode frustrar os Teus planos. Não importa o que enfrentemos, Tu és maior que qualquer desafio, maior que qualquer circunstância. E em Ti, nós sempre temos a vitória. Eu oro para que nesta manhã, Senhor, todos aqueles que estão passando por tribulações possam sentir a Tua paz invadindo seus corações, uma paz que não depende de circunstâncias, mas que vem diretamente de Ti, que é a fonte de todo consolo e segurança. Que cada um possa ver, além das suas dificuldades, e enxergar a Tua mão poderosa operando em suas vidas, mesmo nas coisas que ainda não entendem. Pois eu sei, Senhor, que enquanto confiamos em Ti, Tu estás trabalhando em nosso favor, preparando o caminho, abrindo portas, desfazendo barreiras, e nos guiando rumo à vitória que Tu já preparaste. Que cada pessoa que ouvir esta oração saiba profundamente que a sua fé, por menor que pareça, está enraizada em um Deus que é todo-poderoso. Que nenhuma dúvida, nenhum medo, nenhum obstáculo possa roubar essa verdade de seus corações. Tu és o Deus que nos mantém firmes, que nos sustenta e que nunca nos deixa desamparados. A Tua palavra nos garante que nunca seremos envergonhados por confiar em Ti, e é nessa promessa que eu me agarro nesta manhã. Senhor, continua operando em nossas vidas. Eu Te peço que fortaleças cada um, que aumentes a fé daqueles que precisam de um renovo, e que mesmo quando as circunstâncias tentarem nos derrubar, possamos nos lembrar de que Tu és a nossa rocha eterna. Tu nunca mudas, e o Teu amor por nós é imenso, infalível e inabalável. Eu sei, Pai, que a Tua vontade é sempre perfeita, que os Teus caminhos são mais altos que os nossos, e que o Teu plano para nossas vidas é cheio de propósitos que muitas vezes não conseguimos entender, mas que em tudo Tu és soberano e nos conduzes para a vitória. Nesta manhã, Senhor, quero Te agradecer não apenas pelas vitórias que já alcançamos, mas também por aquelas que ainda estão por vir. Mesmo quando não vemos, mesmo quando o cenário ao nosso redor parece incerto, eu confio que Tu já preparaste o caminho e que a Tua mão está sobre cada situação. Senhor, eu Te agradeço porque a Tua palavra nos garante que Tu és fiel para completar a obra que começaste em nós, e que nenhuma promessa Tua falhará. Cada passo que damos, mesmo em meio às incertezas, está firmado na certeza de que Tu és o nosso guia, o nosso pastor que nos conduz a pastos verdes e águas tranquilas. Pai, nesta oração, quero também Te pedir por aqueles que estão enfrentando situações de luta nas suas famílias, nos seus relacionamentos, no trabalho, na saúde. Que cada um, neste momento, possa sentir o toque do Teu Espírito Santo trazendo cura, restauração e respostas. Que onde há conflito, Tu tragas paz. Que onde há doença, Tu tragas cura. Que onde há escassez, Tu tragas provisão. E que, acima de tudo, possamos confiar que Tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, eu oro para que cada um que está ouvindo esta oração e até mesmo aqueles que talvez não consigam orar por si mesmos, sejam envolvidos pelo Teu amor e pela Tua presença. Que não haja espaço para o desânimo, para o medo, para a dúvida. Que o Teu amor perfeito lance fora todo o medo e que a confiança em Ti floresça em nossos corações como nunca antes. Que todos possam ver que a nossa força vem de Ti, que a nossa esperança está firmada em algo muito maior do que este mundo pode oferecer. Pai, que nesta manhã cada um possa se lembrar de que não importa o tamanho da nossa fé, porque o que realmente importa é em quem depositamos essa fé. E nós a depositamos em Ti, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder, o Deus que conhece o fim desde o princípio e que tem nas mãos o controle de todas as coisas. Sabemos que Tu és o Deus dos detalhes e que nada em nossa vida passa despercebido ao S Teus olhos. Por isso, Senhor, eu Te peço que continues a fortalecer cada pessoa que está aqui orando comigo. Que ao sair desta oração possamos sentir a leveza do Teu cuidado, a segurança da Tua proteção e a certeza de que a vitória já está garantida. Que mesmo em meio às lutas e desafios possamos nos alegrar porque sabemos que Tu és fiel e que nada poderá nos separar do Teu amor. Eu Te entrego todas as áreas da nossa vida confiando que, no Teu tempo, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. E eu Te louvo, Senhor, porque sei que o Teu poder não tem limites e que Tu já estás agindo em nosso favor para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por Tua bondade e por Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.